Música Mossoró 7 de março de 2019, ai pessoal 4 horas e 26 minutos Quinta-feira 7 de março Sobe bastante na terrinha Estou aqui na vinda da Rio Branco Com a Felipe Camarão E no centro da cidade de Mossoró Já nas proximidades do bairro, 12 anos Música 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 Legenda por Sônia Ruberti